Eu sou o Ananias, do CTS, e o senhor quer que eu fale aqui? O que você tem pra falar da polícia, Ananias? Eu tenho que falar que a polícia de Minas faz certo, e às vezes eu errei em falar. Às vezes você errou em falar? É, e não é pra todos que eu, a música que eu canto. É, ofendendo a polícia do jeito que você ofende, você acha que você não falou e não foi pra todo mundo, não? Você cita a polícia de Minas na sua música? Não. Ou será que você tá meio arrependido, igual do que você falou? Pode falar. A gente arrepende, né? É? Mas a música eu não fiz pra todos. Você fez só pro Gepar então? Lá na sua música cita o Gepar? Eu também não. Se tu choca, deixa eu fazer uma pergunta pra você então. Lá você fala que sozinho já corta a volta. Você acha que se eu passar na rua, se eu tiver eu e você sozinho, eu vou cortar a volta de um bosta igual a você? Me responde sinceramente. Vai não, senhor. Ô, você acha que eu tenho medo de você? Não. De um bosta igual a você? Tem? Deixa eu falar pra você, ninguém aqui esconde atrás da fórmula não. Você que esconde atrás dessa musicinha lixo seu. Que é verdade. Isso aqui que você tá mostrando agora. Que é só um pego. Beleza? O que você acha da polícia? Você tem alguma coisa pra falar pra polícia aí? Não. Só quero dizer que eu respeito vocês também. Também eu falo que vocês me respeitam também. Beleza.